Vou compartilhar com vocês um momento muito legal que aconteceu na semana passada lá no Projeto Semear. Eles retomaram as atividades com as crianças que são atendidas e foi muito bacana porque teve uma homenagem muito especial em agradecimento àquela ação social que teve no fim de ano, Taust, ação social, que foi o Panetone Solidário. Eles conseguiram bater a meta para conseguir dar início à construção de um novo espaço para sediar a escolinha, a ONG e todas as atividades que são realizadas no Projeto Semear. O Norton fez um vídeo muito legal para registrar esse momento com as crianças, com os voluntários em agradecimento ao Supermercado Taust, que faz a diferença sim. E esse projeto Taust, ação social, vai ajudar esse ano o Projeto Semear na construção dessa nova sede. Obrigada, Taust. Vamos conferir o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Nesse momento, todo mundo vai pensar no nosso Criador. Pai nosso que estás no céu, não desiste de extrair, mas traz o mal. Hoje vai ser diferente. Nós vamos construir a imagem da história aqui. E certa vez, com o forte desejo de contribuir para que as crianças tivessem um futuro melhor e inspirados na máxima valor ao próximo que diz fazer para o outro o que gostaria que lhe fosse feito, um grupo de 12 amigos resolveu criar uma associação. Pensaram? E adivinha que nome eles escolheram? Olha que feliz! A promessa doação do Taos a gente pôde comprar um monte de coisa para vocês, para poder usar aqui no decorrer da semana. A ação social, que é a ação social do Taos, te contém auto-teor de solidariedade, preocupação com o bem social, respeito e amor ao próximo, valorização de entidades que prestam serviços voluntários em prol de comunidades carinhas. E é principal, gente, a crença de que é na união de esforços que se constrói um futuro melhor. Então, o Taos acredita na mesma coisa que todos nós, que juntos a gente pode transformar o mundo para melhor. obrigado o Playstation uno para o coração do Taos que por acreditar em nossos sonhos! E uma salvação, 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 salvação